É o sexto pario do programa, 2400 metros, grama leve, prepare a torre para o Grande Prêmio Brasil, tudo pronto para a partida, prova de grupo 2. Foi dada a partida para o sexto pario do programa, partida excelente para o Grande Prêmio do Tu Frontai 2019, prova de grupo 2, linha 2, toma a ponta de pedroim, aqui por dentro do estado, horas nos pausas em segundo, levinha, tambor fora, cabeça em terceiro, um coro inteiro, ornoar em quarto, colado na cerca interna, águas em quinta, dois, turquiche, correm em sexto, primeiro, vasagem do espelho, há dois, correm em penúltimo, dipende, último, coro desejado, outplay, vão pela curva do relógio, coladinho nos pés, dip doim, ponteando, estado, horas, correm em segundo, os animais vão pegar na reta do hospital, cruzaram a seta dos 2.000 metros finais e na ponta, dip doim, mantém cabeça, pescoço, meu coro inteiro, estado, horas, correm em segundo, levinha, tendo terceiro, lá para fora, ornoar, correm em quarto, nos paus, a cabeça, águas, correm em quinto, branco, mangas, azuis e mono encarnado, fazenda, mão de zero, turquiche, vai correndo em sexto, em sétimo, dipende, uma colocação, dois e três, coro desejado, outplay, terminaram a curva do campo do Flamengo, pegaram a reta oposta, cruzaram a seta da milha, três na monta, dip doim, ponteando, tem dois, correm em vantagem, para estar, horas, na segunda, colocação, correm em terceiro, em quarto, vai o bagasse, aqui por dentro, em quinto, a cabeça, lá fora, do Civali, o urnoar, depois, na sequência, do fazenda, mão de zero, turquiche, a três e quatro e cinco, vai correndo em penúltimo, dipende, uma colocação, abriu o corpo desejado, outplay, cruzaram a seta dos milha e trezentos, mervas, na ponta, três na manta, dip doim, mantém, um dilu de vantagem, para o cavalo, dois na manta, estar, horas, na segunda, colocação, levieta, no terceiro, o agas, em quarto, ornoar, cabeça, em quinto, turquiche, correndo em sexto, desejado, outplay, passou para o sétimo, dipende, seta, sopa, no oitavo, vão pela grande curva da preparatória, do grande prêmio Brasil, é o grande prêmio do Toff Rantai, 2019, sendo disputado no choque clima brasileira, hipótrobo da gávia, na ponta, dip doim, mantendo, um correnteiro, estar, horas, em segundo, meio, corvo, levieta, um correnteiro, um correnteiro, coradinho, na cerca, interna, coradinho, nos paus, o agas, depois, lá por fora, progredindo, ornoar, a dois e três e quatro, vem por junto, a cerca, interna, branco, mangas, azul, e boa, encarnado, da fazenda, monteziro, de muitas conquistas, essa farda, corrio, turquiche, ante, perda, última colocação, vai voltando por dentro, retomando a penúltima, por dentro, dipende, último, corrente, desejado, play, contorna, curva, chegar, e entra pela regional, coradinho, na cerca, interna, segue, mantendo, dip doim, mantém, cabeça e pescoço, levantado, segunda colocação, star wars, avança, star wars, avança, leviatã, 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 avança, por fora, leviatã, vai tomando a segunda, dip doim, se defende, por dentro, leviatã, avança, por fora, e vai avançando, nos paus, agas, se ingrediu, por dentro, agas, avança, pela linha, dois, vem dentro, na primeira colocação, dip doim, se defende, por dentro, avança, pelo centro, agas, avança, por fora, o leviatã, os três competidores, passam, obrigada, pela primeira colocação, por dentro, o dip doim, vai tomando a ponto, cavalo, engrenou, pelo centro, agas, avança, leviatã, agas, em cabeça, de me escuro, manda, leviatã, corra, em segundo, em terceiro, dip doim, orno, a três e quatro, em quarto, orquiste, passou, para quinto, na ponta, agas, vai levar, meio, correnteiro, cruza, vai, faz, para o agas, leviatã, dip doim, orno, a orquiste, vamos aguardar, vitória de agas, se preparando, muito bem, para o Brasil, 2019.